O senador Giovanni Borges é o primeiro subscritor dessa proposta de emenda à Constituição que cria um parágrafo único no artigo 205 da Constituição Federal, naturalmente, para determinar que o diploma de curso reconhecido e oferecido por instituição de educação superior devidamente credenciada constitua comprovante de qualificação profissional para todos os fins. A matéria é legal, é regimental e ela é constitucional. No mérito, eu sou totalmente contra. Explico por quê. O que é que pretende, na realidade, o nobre senador? Ele pretende acabar com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse exame da Ordem virou o tormento para milhares de bachareis em direito formados no país. E eles querem simplesmente suprimir essa etapa de se passar nesse exame da Ordem dos Advogados. Agora, convenhamos, um advogado que não alcançou nota 5 para obter a sua carteira, não dá. Então, eu não tenho como votar favorável a essa pretensão. Eu até no meu e-mail tenho recebido milhares de correspondências desairosas, me xingam, me desancam. Mas eu confesso, eu fui presidente de banca de diversos concursos, fui presidente de concurso. Não dá para aprovar um promotor, um juiz e um delegado que não conseguem alcançar nota 5. Qual a segurança que vai ter, qual a segurança que vai ter o cidadão com um profissional absolutamente desqualificado à frente de uma promotoria, à frente de um juizado, à frente de uma delegacia? E um delegado do outro lado, que é o seu defensor, um homem que não se encontra preparado para exercer decentemente sua função. Na realidade, a proposta é ainda mais ampla. O que quer o nobre subscritor? Ele quer também que haja a desnecessidade do registro profissional. Isso quer dizer o seguinte, terminado o curso numa faculdade, não precisa não precisa, por exemplo, fazer aquele estágio obrigatório de medicina, residência. Por quê? Porque também você não precisa se inscrever no Conselho Regional de Medicina. Você não precisa se inscrever na Ordem dos Advogados. Você não precisa se inscrever como enfermeira no seu sindicato, na sua associação, na sua correspondente defensora. E veja o pior. Ano passado, nós votamos aqui uma legislação chamada Lei do Ficha Limpa, que inclusive fortalece os conselhos. Nós ali dissemos o seguinte, quando alguém é excluído, é excluído por improbidade, por crime, através dos conselhos, então essa pessoa também não pode ser inelegível. Ela é considerada inadequada para ocupar uma função dentro do Parlamento. Então, eu penso ao contrário. Eu acho que todas as demais instituições deveriam caminhar para fazer um processo rigoroso de seleção. Todos, todos. História, geografia, pedagogia, todo mundo deveria discredenciar aquele que, embora tendo título universitário, não aprendeu nada na faculdade.